Música No meio da natureza, luz e som e muita gente bonita A chácara do Jorge foi cenário ideal para o Halloween mais badalado da cidade No comando da festa, DJ Lairton Freire e DJ Elton Sanz Música Sempre registrando os melhores eventos de Castanhal, o site Paparazzo do Pará não perdia o lance do Halloween Como sempre, o site Paparazzo do Pará, o site VIP, 5 estrelas de Cachaú podia ficar fora dessa grande festa também Paparazzo do Pará, www.paparazzo.com.br Música A equipe que organizou a festa se prepara agora para a inauguração da nova boate de Castanhal A república, que irá funcionar na antiga Dubai, já começa com atração internacional Está trazendo aí um DJ internacional, o DJ Kate Marshall, uma atração internacional que nunca Castanhal até hoje ainda não teve Então, venha aí com essa diferença logo, desde já abrindo a casa para todos aqueles que quiserem conhecer Quiserem ir lá nos acompanhar, quiser ir lá a gente vai estar de braços abertos Pois é, venha conhecer a república e vai ser uma nova casa de entretenimento que nunca esteve em Castanhal Música Música Música